Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa segunda aula do curso de semiótica francesa, semiótica básica, os conceitos fundamentais. E hoje eu vou falar para vocês do quadrado semiótico, que eu já havia iniciado alguma coisa, mas hoje a gente vai tratar especificamente do quadrado semiótico. Então, nossa aula vai se dividir em dois momentos. No primeiro momento, a gente vai ver a representação gráfica do quadrado semiótico. Então, nós vamos olhar a representação gráfica dele. Lá no Greymar, fazendo a leitura lá na fonte, lá na base, o livro dos sentidos, ou sobre o sentido, onde a gente vai lá captar mais ou menos o que ele quis dizer ali, tentar entender um pouquinho parte do que ele quis dizer, porque é um pensamento bem, até complexo, mas a lógica a gente pode ir lá buscar nessa obra. E depois a gente vai traduzir isso aí numa análise de um poema, para que a gente possa perceber o uso disso aí. Na aula de hoje a gente pode analisar o poema, e depois a gente pode analisar, numa outra aula, a gente pode analisar imagens. Porque a base é a mesma. Quando eu falo de quadrado semiótico, eu estou falando de um pensamento, de uma epistemologia. Eu estou falando de uma lógica operacional, que é a base, encontrar os opostos. Então, o que são esses opostos? Os sentidos opostos, os valores opostos. Então, sentidos opostos, do dia e da noite. E aí eu vou encontrar sentidos dessa oposição, a vida e a morte, o amor e o ódio. E aí eu vou descobrir que toda escrita, toda manifestação humana, toda linguagem, por ela ser problematizadora, ou seja, por ela problematizar, além de descrever, ela vai trazer para a gente um maisinho e um menosinho. Ela vai trazer um ponto em oposição ao outro. Qualquer que seja o texto, qualquer que seja a manifestação cultural, das artes, dos discursos, a gente vai encontrar. Então, o quadrado semiótico é muito fértil para isso, porque ele é uma perspectiva de visão a respeito disso. Então, segue aí a demonstração do diagrama lá no Greymar para a gente poder entender melhor. Segue aí. Bem, pessoal, então aqui está a obra sobre o sentido do Greymar. São ensaios semióticos de muita relevância. E aí a gente vai, a partir daqui, dar uma olhada no diagrama do quadrado semiótico. Então, ele está na página 126, justamente num artigo intitulado O Jogo das Restrições Semióticas, né? Página 126. Então, aqui que a gente vai entender um pouquinho do esboço do quadrado semiótico. Vamos para lá. Bem, pessoal, aqui estamos com o famoso quadrado semiótico. Você vê que ele é um quadradinho mesmo. Ele é feito pelo sentido 1 e sentido 2, né? Quando ele está nesse pontilhado aqui, nesse pontilhado aqui, é a relação de contrários fundamentais. S1 e S2. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, vida e aqui morte. Então, a gente tem uma oposição central, quase que dialética, né? Não pode ser, por exemplo, assim, fazer uma oposição tipo doce e azedo. Parece que a gente não está conseguindo captar semanticamente os opostos plenos. Mas se fosse talvez doce e salgado, a gente estaria mais próximo de captar o S1 e S2. É claro que isso está ligado a um juízo de valor do analista. Então, ele que tem que pautar isso aí na hora de fazer esses aspectos conjuntivos e disjuntivos. Então, como você pode ver no pontilhadinho aqui, então, a gente tem... Começa assim, S1 e S2. Então, se eu tenho vida e morte. Abaixo do S2, a gente normalmente se coloca o seu contraditório, o que é contraditório ao S1. Então, seria o não S1. Então, a gente teria aqui o S2 e aqui o não S1. O que seria não contrário ao S1, mas contraditório. Então, se a gente fosse pegar aqui pelo desdobramento semântico, a gente tem que imaginar o seguinte. Se aqui é vida e se aqui é morte, ah, uma pergunta, uma dúvida. Ah, mas se de repente eu tenho que colocar o positivo na esquerda e o negativo na direita, bem, não tem... O Gremater faz uma observação sobre isso aqui. Está bem pequenininho, talvez não dê para ler, mas ele faz uma observação sobre isso aqui. Então, provavelmente, não necessite dessa ordem. A gente, então, está visualizando aqui o S1 e o S2, a oposição básica. E, automaticamente, aqui embaixo é o que teria em uma relação de implicação com o S1 e que seria contraditório ao S2. Então, se a gente fosse completar isso aqui, seria isso aqui. Vida, e aqui, morte. Aqui seria não-morte. E aqui, morte. Então, seria contraditório, porque o contrário de morte que estaria aqui seria vida. O contraditório de morte seria não-morte. Tudo que a gente coloca um zinho, esse tracinho em cima é não. Mesma coisa aqui. Aqui é vida. O seu contrário é morte. E o seu contraditório é a não-vida. Então, aqui a gente tem, basicamente, a ideia do quadrado semiótico. Então, a gente teria, assim, resumidamente, S1 e S2. Aqui, não-S2, que é o contraditório. E aqui, não-S1. Então, a gente teria a relação entre contrários, relação entre contraditórios. E aqui, a relação de implicação, porque se esse aqui é o não-S2, ele está implicado no S1. Então, se aqui é vida, aqui poderia ser esperança, semanticamente. E aqui é morte. Se esse aqui é o contraditório de vida, aqui a gente teria fim. Por exemplo, escuridão, talvez. Depende da cultura, mas só uma questão semântica para a gente desdobrar. O que esse aqui está implicado nesse e o que esse aqui está implicado nesse aqui? Então, aqui a gente vai buscar exatamente na fonte gremaziana, lá no berço, para saber como é o quadrado semiótico. E aí, é claro que a gente tem conceitos importantes, que eu sempre vou estar falando para vocês, de conjunção e disjunção. então, a gente tem termos que são disjuntivos naturalmente, como é exatamente a vida e a morte, e a conjunção, quando é momentos que eles são conjuntivos, quando eles, pelos seus contraditórios. E aí, isso aqui é uma coisa bem importante da gente entender. Outra coisa que é importante a gente entender também é a questão de hierarquia, que é a questão da hiponímia e a hiperonímia. Então, pessoal, uma coisa que é muito importante é para a gente ter um quadrado semiótico, porque a gente também tem uma abordagem muito semântica. A semiótica francesa, ela tem uma abordagem muito semântica. Tanto é que a primeira obra gremaziana, assim, que eu entrei em contato, é a semântica estrutural. Então, é uma obra muito ligada à semântica. Então, o que é o hiperônimo? Isso aqui é muito importante em semântica. O hiperônimo é uma palavra hierarquicamente superior à outra palavra, porque ela apresenta um sentido mais abrangente que engloba o sentido do hipônimo, que é uma palavra hierarquicamente inferior, com sentido mais restrito. Então, a hiponímia indica esta relação. Então, vamos tentar ver se a gente consegue decodificar aquele diagrama ali, tão complexo, aparentemente complexo. Bem, eu expliquei isso aqui para vocês, a importância da semântica e tal. Então, vamos tentar montar o nosso diagrama usando... Recortei lá a figura do quadrado, trouxe ela para cá. Então, a gente dá para vê-la aqui. E aí, fazemos a nossa tabelinha aqui. Então, o que a gente optou por fazer? O S1, o sentido 1, a gente pensou morte. E o S2, a gente colocou vida. Então, a gente tem aqui morte e aqui vida. São contrários e são contrários bem perfeitos. Morte e vida são contrários bem perfeitos. Inclusive, é citado no próprio livro do Greymar. Tranquilo? Então, só que a gente sabe que o quadrado é feito também pelos contraditórios. Ou seja, S1 é a morte. Então, a gente precisa achar esse elemento aqui implicado na morte. O não S2, a gente encontra ele por meio da implicação. O que está implicado na morte e que não é S2. O que é o S2? A vida. Então, esse S2 aqui, ele não é esse S2. Então, poderíamos dizer que é a não vida aqui. Igual aqui, que é a não morte. Então, para isso, a gente vai usar aqui em cima a teoriazinha do hiperônimo. A gente sabe que hiperônimo é a palavra hierarquicamente superior. Então, a morte é a palavra hiperônima. Qual a palavra que hierarquicamente estaria abaixo da morte? Então, a gente colocou aqui tristeza. Tristeza seria um hipônimo. Ou seja, uma palavra abaixo da morte que estaria ligada, estaria implicada. Morte implicada à tristeza. Beleza? Aqui também fizemos a mesma coisa. A vida. E aí, a palavra é um hiperônimo, uma palavra que tem um sentido amplo. A gente precisava, então, achar o hipônimo, a palavra que hierarquicamente está abaixo. E a gente colocou alegria. Então, vida implica em alegria. Morte implica em tristeza. Claro que a gente pode discutir isso dias, dias e semanas e séculos. Mas, basicamente, é isso. Então, de certo modo, a gente começou a montar o nosso quadrado. A gente já tem o não S2 e já tem o não S1. Se aqui é o S1 e ele é morte, o não S1 é a alegria. Ela é o contraditório da morte. Não é o contrário, porque o contrário da morte é a vida. É o contraditório, olha a setinha aqui, da morte. É o não S1. É a não morte. Porque a vida já é a sua posição natural. Da mesma forma que a gente vai encontrar o contraditório da vida. Qual é o contraditório da vida? Se a vida é o S2, a gente vai encontrar o não S2, a não vida. O contraditório da vida. Opa, está acabando a bateria. E o contraditório da vida, o que seria? A tristeza. Então, a gente montou o nosso quadrado semiótico aqui e desdobrou. Da morte, tristeza, vida, alegria. E aí, a gente tem o nosso quadrado aqui. Nós temos o nosso S1. Nós temos o nosso S2. Nós temos o nosso não S2. E nós temos o nosso não S1. Em relação de contrário e em relação de contraditório. E mais ainda. Também observamos a questão do hiperônimo, que é a palavra, né? Semanticamente e hierarquicamente mais forte. E o hipônimo, que é a palavra hierarquicamente mais fraca. Essa relação aqui, nós chamamos de hiponímia. A relação entre um hiperônimo e um hipônimo, nós chamamos de hiponímia. Beleza? Então, aqui é mais ou menos a demonstração do nosso quadrado semiótico. O que a gente agora vai ver na prática aí dentro de um poema. Pessoal, a gente acabou de olhar ali o quadrado semiótico no diagrama. Lendo pelo olhar do Greymar, fundando aí o quadrado semiótico. Essa perspectiva de olhar os textos. Vendo a sua oposição básica. Depois os seus contraditórios. Depois as suas relações de complementariedade. As relações de proximidade. E aí entram as questões de conjunção e disjunção. E aí todos esses momentos. Tudo isso convergindo. As tensões. Puxando para fora. Para dentro. Tudo isso vai fazer o quê? Vai dar sentido para a gente. A gente vai começar a pensar sobre isso. E esse desdobramento semântico. A gente vai ter carga de sentidos a partir disso aí. Então vamos olhar agora num poema como é que ficaria isso aí. Acompanhe aí. Bem pessoal. Partindo aqui para a aplicação do quadrado semiótico. Eu selecionei aqui um poema. Um poema do Emanuel Bandeira. E esse poema do Emanuel Bandeira, o Bicho. Ele vai servir para a gente entender um pouco desse quadrado semiótico. Então a gente tem aqui. Vi ontem um bicho. Na imundícia do pátio. Catando comida entre os destritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão. Não era um gato. Não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então a gente começa a perceber que se a gente for visualizar a questão do quadrado semiótico. Achar as oposições principais. Então a gente precisa aqui encontrar as principais oposições. Então a gente vai ver que a primeira oposição é colocar o homem. Nós identificamos que o homem está numa situação problemática. Ele está numa situação de animalidade. Então é ele. Há uma surpresa. Vi ontem um bicho na imundícia do pátio. Catando comida entre os destritos. Então há um fator de surpresa. Porque ele diz. O bicho, meu Deus, era um homem. Então ele está colocando o homem numa situação diferente daquela situação em que o homem normalmente está. Então aí a gente já começa a perceber talvez a problemática principal. Então o homem normalmente teria que estar numa condição de ter a comida dele. De possuir a comida e de se alimentar. E ele estava ali numa posição diferente. Então ele estava numa posição de animalidade. Então a gente tem aí talvez seria a questão comida versus fome, a oposição principal. Ou homem versus bicho. Homem versus animal. Homem e animal. Homem ou bicho. Talvez seria a primeira oposição. Então se a gente pensasse nessa oposição entre as características semânticas dos animais. E as características semânticas. E animais, claro, enquadrados como bichos. E até inferiorizados. Existe uma relação aqui modal entre o bicho não era um cão. Então quando você fala o bicho não era um cão. Não era um gato. Então a gente já há uma modulação semântica. Uma gradação semântica. Isso é chamado de valência. Não era um rato. Então a gente tem uma modulação. Por quê? A gente tem uma gradação de sentido entre cão, gato e rato. Então é um conjunto de valores. É o que a gente chama de valência semântica. Então ele coloca o homem abaixo do rato. Então não era um cão. Não era um gato. Não era um rato. Então nessa modulação. Indo para o caminho da animalidade absoluta desse bicho. Então a gente coloca o homem abaixo do rato. Então ele estava em posição inferior ao rato semânticamente. Então isso aqui é uma coisa interessante. Quando você tem essas modulações aí. A gente já começa a perceber. A gente já começa a perceber uma oposição de sentido. Então o que a gente poderia montar aqui? Nós poderíamos montar a partir do quadrado semiótico. A ideia do contrário principal. A questão da humanidade versus a animalidade. Então a gente tem uma humanidade. Contrário à questão da animalidade. Então a oposição principal aí que vai gerar para a gente toda a carga semântica é essa questão. Humanidade versus animalidade. Então o que tem a humanidade? Que aspecto que a humanidade tem que a animalidade não tem? Que aspecto semântico desdobrado aí a humanidade tem? Bem, a humanidade tem várias coisas. Mas numa análise aqui, a humanidade, nós temos fome. Mas a animalidade também tem fome. A humanidade tem desejos. A animalidade também tem. A humanidade tem necessidades. A animalidade tem. Mas parece que a questão principal do poema não é a fome que todos nós temos. Mas são as condições dessa fome. Que está ligado à humanidade. Então qual a principal característica da humanidade? Não é deixar de sentir fome, mas é como comer. Então é uma questão de dignidade. Então talvez o elemento principal da humanidade seja exatamente a dignidade. Ou seja, coisa que a animalidade não tem. Ela tem um instinto. Então nós teríamos aqui exatamente o contraditório. Que fala do quadrado semiótico. Então vou aqui em teoria semiótica. E aí nós vamos dar uma olhada aqui no quadrado semiótico aqui. E aí a gente pode perceber que no quadrado semiótico a gente tem o S1 e o S2. A oposição da esquerda é sempre A positiva. E o da direita é negativa. E o que não tem S2 e que tem S1. O que não tem S2, mas tem S1. Que é o contraditório. Que nós temos o contrário. A oposição contrária é que nós temos o contraditório. O que não tem em S1, mas que tem em S2. Então o que tem em animalidade é o instinto. E o que tem em humanidade é a dignidade. Então aqui a gente tem o contraditório. O contrário aqui entre humanidade e animalidade. E nós temos também o contraditório, que é a dignidade e o instinto. Então nós montamos a estrutura semiótica modal aqui desse poema. E aí, uma coisa que é importante, que é semiótica também, daqui a pouco nas próximas aulas a gente vai conseguir entender. Eu quero reconstruir aquela modulação de valência. Entre o homem não é o cão, o homem não é o gato e o homem não é o rato. Então o homem, ele cria um grau de animalidade 1, animalidade 2, animalidade 3. O homem está abaixo. Aquele homem que está na situação, nesta situação de bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos, ele está modularmente abaixo, ele está modularmente abaixo do gato. Está abaixo do cão, está abaixo do gato e está abaixo do rato. Então ele está modularmente, ele diz, o bicho, meu Deus, era um homem. Então aqui uma aplicação mais ou menos para a gente entender o quadrado semiótico nesse poema. E aí